Tá precisando de XP, KD ou de extintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Acesse a descrição e a descrição. Ativaram a bomba. Acesse a descrição e a descrição. 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 Acesse a descrição. Acesse a descrição. Acesse a descrição e a descrição. Acesse a descrição e a descrição. Acesse a descrição. da turma então meu cuidado com o flash não tem nome se estuda no presídio não tem nome a bomba está na a fumaça neles o meu Deus o cara garantiu o meu deus tá pegando beijo de ontem tu respira e peida leon respira e peida maninho o ganhamos mesmo me liga o ralinhão tu respira o ralinhão tá podre maninho Eu to peidinho, mano. Desde as 8 horas peidinho. Eu to mano cu, cara. Caralho. Ah, cara, eu não vou aguentar, cara. A bomba está na aaa. Caralho, 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 tira e feita, mané, foda, não se dá mais, então, vou ligar o meu lado, irmão Tenho tantas armas para usarem vocês, Granada, eu escolho você, ai, chorei, cala, você partirei não, cara, ah, tá 5x5, cara, tô só, esqueceu, o que? A bomba está na lá, manda salve, manda salve, manda salve, eu respiro e feio, mano, como é que tudo mandou lá? Nossa, eu não adeçou, manda salve, mano, manda, cuidado com flash, caralho, não morre, já? Quem mexeu na minha bomba? Salve, meus queridos, tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online, acesse a descrição A logística... Tá segurando É programado, é programado Porra, meu, o jogo vai ficar travando que eu tô baixando o Naruto Ah, eu não vou aguentar Salve, salve Salve, salve, galerinha Fogo no buraco Um cara pediu salve, ele salve, galerinha É generalizado, mano É generalizado Esse aqui é o troco Morreu em casa Matou Ah, cara, esse moleque de... ele tá de pé na mata Segundo andar, segundo andar de camper Ah, meu deus Acho dele que eu tô com 100 de ping Ué Cadê o cara, Matou? Segundo andar de camper Segundo andar Ele saiu, pô, ele tem perna Porra, mas... Porra, ele saiu... ele teleportou, ele não saiu... É... ele não saiu não Caralho, filho, o cara é um Goku, viado Ele tava aqui, pô Fogo no buraco Ganada Não vem da nave, não vem da nave Não vem da nave Burraça Saiu o meio, morreu Mais um, mais um, acho, na rampa Na ponta Tá bom, pô Ficou até o meio, baixo forte deles Tá aqui, tá aqui, tá no meio É claro que ganhou Eu não pinei, mané Eu dei a oportunidade de ele virar e tentar Ter ganhado Era pra nós ter ganhado, Matheus É, pra deixar mais em você, ó Corre, todo mundo Vem aí, Matheus Vem me conectar aqui Caralho, meu bem Mata neles Fogo no buraco Eu vi o inimigo Granata, eu escolho você Cuidando com a Bang O irmão, irmão, ele tava pronto na minha mão Eu ia falar de mim já, ó Eu vi o inimigo A C4 tá... Encontrei a bomba Olha que homem Olha, esse pulo maravilhoso Um cara ali não é bem Eu vi o inimigo Tadinho deles Fire in the hole Uh, cagamos Aquilo, a gente não é a C4? Eu compro uma pano Pula nessa Dash E vai se o moleque aqui, ó 90 do... Tá brecha não, tá brecha não Pode ir 2A, 2A, 2A 1, 2A, 2BJ Não tem mudança do WJ 1, 2, 1BJ Tô pra pôr, pra pôr Esses dois é A, né? 2A, ponto 1, 2A, 1BJ 1, 2BJ 1, 2BJ Fogo no buraco 1, 2BJ 1, 2BJ Já tomou muito. Ah, acho que o outro salvou. 90 desses. Granada, eu escolho você! Também não, cara. Ela tá no B, já. Uhul! Ganhamos! Salve, Ghost. Já tem um B aí, cara. Granada, eu escolho você! Bombe B! Fumaça neles! A bomba está na B! Uhul! Ganhamos! Beijo, me liga! Fogo no buraco! Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano, cara. Esquece! Estourado! Já bani, já! Sai com tal de ajuste de cera. Sai agora de... Burraça! Baco! Baco! Ah, já já vi, pina. Eu tenho que banir. Alpipa! Não vê que é novo! Ganada! Eu quero me cagudo, mano. Não vi, não. Eu já toque aqui, não, velho. Não vi, não. Não vi, não. É claro que ganheu! Ah, também, o pilão. Viu o Capra do Nobru aí? Burraça! Black Bomb! Cuidado com seu nóis! Viu nóis? Vai! Granada! Toqueiro! Nossa senhora! Tô papar muito, cara! Escrevi o bicho! Ó, tomando o meu... ...no fio nenhum, nossa! Casar, casar! Claro que ganhou! Aproveita e ligadinho! Só puxar o fuzinho aqui, não! Acho que esqueci de tomar o meu cervejo, Sushi! Foi puxar o... Fumaça neles! Cuidado com ela! Granada de fumaça! Tá fazendo muito cego, não! Bomba de fumaça! Fogo no buraco! Toma a granada! A bomba está na! Ahhhh! Arrunchou o meio aqui, cara! Meio da fumaça aí! Tampa aí, caralho! Uhul! Ganhamos! Não sei se foi meio? Toma a granada! Eu escolho o bicho! Vou chegar ao começo, vamos! Tic tac, tic tac! Cuidado com o flash! Caraca, né? Pega ali fora! Quem mexeu na minha bomba? Quase chorei de emocionamento com essa bala! Aí depois eu peguei! Fumaça neles! Não! Não é difícil, mano! Que isso! Pô! Fui meio atrasado, hein! Granada! Eu escolho você! O que ele fez? Tadinho dele! Ganhamos! Beijo! Me liga! Cuidado com... Catapimbas! Salve, mano! Salve, mano! Onde eu compro a Lodiodes? Salve, meu querido! Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram! Para mais informações, acesse a descrição! Carampolas! Podem copiar, mas o original só existe um! Iupi! Tadinho! 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 Tadinho!